E aí, quem vai comigo pra mim humilde e residência, hein? Pra mim humilde e residência Vou te esperar aqui Mas já se atende o telefone Mesmo se for a cobrada, já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada, se for morrer na faculdade O meu cursinho, eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar Dá-me humilde